Vou lhes contar uma história do menino muito atrapalhado Que já ouviu nessa terra, ele se chamava Sheep Tinha mais ou menos oito anos, era muito travesso Haja paciência com ele, atrapalhado Mas favorável, e ele adorava um pouquinho Adoro Vou lhes contar uma história do menino muito atrapalhado Que já ouviu nessa terra, ele se chamava Sheep Tinha mais ou menos oito anos, era muito travesso Haja paciência com ele, atrapalhado O mais favorável é que ele adorava um pouquinho O mais favorável é que ele adorava um pouquinho mais